E o bandido é suma Todas notas sem você perguntar se nós estamos ferais Sop, viu? Vai no porta-mola Piu, vai aqui no porta-mola Já levei o bico do V7 embora, sem querer Meu Deus do céu Onde é que não foi pra Caraguatatuba? Que é o pirançoário do carro Nossa, minha família Clicatinha, manchota Oxe, qual que é a fita? Que bagulho pra você? Criminha de praia é gostosinho Ah, tipo, sei lá, as vezes a coisa que é boa Não dá nem pra ouvir, né, mãe É, deixa eu botar essa corrente aqui, ó Fica carinha Perdeu ali É... Anel de jane, pô Como que tá lá, mano? Como que tá lá? Não Mas eu tô vivendo, meu irmão Eu tô malhando, foda-se Vai tomar Ah, mas eu tô pulando minha head, eu tô nem aí Sério, meu irmão, segura o telhado assim Você vai lá aqui, pá Fá, Fátima Tem um cachorro aí, não, pô Só tem um moleque, né Lecoque Lecoque Preto modelo tanque de guerra Vixe, mano, tem o cara gravando aí Eu sou alérgica viado Ainda vai gravando aí, né, gusão Olha como você deixou o ceg 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 Mais respeito assim O registrado aniversário do Pirrote na câmera aí, ó É o seguinte O moleque tá completando 43 anos Mas ele vai falar que é 25 É isso mesmo Quer dar um tibum no bar, moleque? Quer ir no mar? Não, passou o aniversário Trabalhando, vendendo caneta Cê sabe, né Quer beber o que, moleque? Pra você Que nem Paulo Branca Os caras de Raul Magal Limpando a boca do Neuzin Quebrando frango nos comentários Comentário Caralho Caralho O cara filmou o que, né É um frangoto Veste a lupa aí, mano 0,03, Mara Tem um vídeo de você gritando ali Eu vou postar Que conto isso é eu? Que conto isso é eu? Tô me errado na porta Gritando com as crianças Que mohado Que mohado Cofa, tio Sai daí, tio Cara, o cara deu um copo de cachaça na mão do filho dele Que conto isso é eu, tio Com certeza Pô, tá rolando o tema Vamos quebrar o Pirril no aniversário dele? Bora Aeee Seu aniversário? Um cacete ou um presente misterioso? Ó, a porra da causa Segurei dessa rua você sair fora Opa Opa Tá fecho, vida? Eu te falei, hein Caralho, você chegava um pouquinho antes eu tava aí, mano Puta Sequentrei aqui A criança tá comigo aqui Não, mas você foi no lugar certo, meu irmão É a mesma fita Cê é daquele mil graus, ó Tá sequestrado com nós agora Falou que vai ficar com nós Não quer saber... Você tá bem? Você tá fecho? Tá fecho, cara Nossa, cuzela, tô... tô... tô suave, tô sentindo o maior cheirinho de riqueza daí. Pô, vamo se trombar, Jamão. Saudade do Cê. Não vai se trombar se pá no cacheta, não é, no aniversário dele? Acho que é dia 10, ele falou que tinha te dado um salve. Lógico que deu, já tá tudo certo, já tô lá, filho. Só. Obrigado, irmão. Mas o cara falou assim. Olha a bolinha, olha a bolinha. É, eu vou pegar. Olha, meu lugar para o Guissara, velho. Como que eu ia para o Guissara? Falei que eu queria Guaraná. Mandei você tomar? Quem tomou Guaraná? Amassa ele, pode amassar, mãe. A coca do Léo, quem mandou você pegar? Toma. Eu mandei. Desfomeada. Cadê o DJ já tá vindo? Oxe, esse menino come demais, esse menino. É o que ele sabe fazer, é só comer e beber. E dormir. Toma. Uma florzinha com esse. Por que que não trouxe? A minha, vai, mãe. Tchau. Temos corpinho bons. Por um negócio. Nossa Deus, tu vai derrubar na hora que vir a segunda busca que para. Sejam bem-vindos ao verdadeiro baile de maloca. Maloca! É proibido dar o bum da busca. Bombinha, ela se avisa que eu vou chutar pra ficar bem na reta dele. Nem vai ter bomba, né? Vai ter bomba. Vai ter bomba. Só coisa. Jebe errado? Também não gosto de jebe mesmo? Não, só coisa. Não. Aquela porra lá na minha cara, no céu. Que agarrada do carai, mano. Já vou falar, vou. Seja bem-vindos ao verdadeiro baile de maloca. Diretamente do céu, o sul da zona sul. Com vocês e pra vocês. O meu bem-vindos ao verdadeiro baile de maloca. M.C. Pelozinho C.S. Mas eu disse, você é o acerto! É, é, é... É, 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 é... É o NK. É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, é, é... É, 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 é... É o NK. Novo. Fregor, frego, frego! Fregor, frego! Moleque joio joio! Moleque joio! Pega essa cor aqui, moleque joio! Você tem isso? Segue o tamanho dessa árvore. Tem uma árvore aqui dentro! Tá fazendo aquelas paradas, né? Eu acredito que se você pegar antes... Mas você vai brisando, meu dão. Tá pestando, meu dão. Mulherada entre pane. Mulherada! O cordão é um absurdo. Com medo da Armani. Imagina de Megane já? É assim que é bom, que você vai cheirosinho. Ela vai caralho. Espero que você me desculpe lá. Esse será meu irmão. E o Vic? Tá com esse aí? Aprende o Raiz Leis! Aprende o Raiz Leis, a gente que vai te tirar aí. Precisa a lei. Aprende o Raiz Leis. Aprende o Raiz Leis. Aprende o Raiz Leis. Aprende o Raiz Leis. Os dentes são grandes. Pode ficar tranquilo. Aprende o Raiz Leis.